Então aquilo ali é real, entendeu? Além disso, a gente vai sempre nas fontes confiáveis e também sempre checa para ver se ela bate em todos. Isso a gente faz. Mesmo que seja a Globo falando, a gente vai procurar o que o The New York Times falou, o que o The Guardian falou, entendeu? E também sempre buscar a mídia estrangeira. A gente também já entendeu como é que a mídia estrangeira funciona. CNN e Fox não são confiáveis. São políticas. Sério, mano? Por exemplo, teve uma vez que a CNN e a Fox confirmaram a morte do Kim Jong-un. Ah, a gente trocou ideia disso, lembra? Lembra. Então, lembra disso aí? Ele falou, mano, eu estou acordado porque esse pau, o Kim Jong-un morreu. Eu falei, o quê? Eu falei, cara, é, mano, eu estou em cima disso aqui. Estou acordado, acordei agora, assustado, não sei o quê, porque você ia fazer o vídeo, né, mano? É, e tipo, eu acordei e eu vi lá, Kim Jong-un, aí eu fui ver. Aí eu vi lá, Fox News, cara, gigante, CNN, gigante. Foi confirmado, tá ligado? Mas aí eu entendo, por exemplo, que a CNN confirmou no rebote. Jornalismo é muito rebote. A galera cobra, por exemplo, esse pessoal do YouTube, que, ah, e aí, onde é que você busca esse negócio? Mas pergunta para o jornalista onde ele busca. Ele busca do outro jornalista. Verdade. Tipo, ah, não é só ele que vai postar, não, também tem isso da informação, é tipo isso? Tipo assim, a CNN, se vê a Fox postando, eu falo, ah, a Fox não ia postar um negócio, assim, que ele era falso. Os caras falam, não, mano. É isso? Aí os caras vêm e falam, no início, dois segundos. Baseado na Fox, aí um programa de duas horas sobre a morte do Kim Jong-un. Nossa. Você entendeu? Ele morreu? Hã? Ele morreu? Não morreu. E sabe qual que é a pira? Lá, você gastar verba pública com luxúria e ostentação, essas fitas, pode dar a pena de morte. O tio do Kim Jong-un, que era o segundo homem mais forte da Coreia do Norte, né? O pai dele era o mais forte na época. O segundo mais forte era o tio dele. O tio dele foi executado por isso. Tá ligado? Porque pegou dinheiro público pra... É, pra... Curtir a vida. Caralho, imagina você morreu por causa de putaria. Então, e o Kim Jong-un, eles estão falando que tá acontecendo isso. Ah, ele tá de putaria? Diz que ele tá indo pra sua putaria, sumindo. Eu tenho medo, mano. Eu tenho medo de ficar falando do nada. Bum! Tá ligado? Eu não gosto. Ele fica lá 15 dias. Aí no primeiro dia que ele some, pergunta o que aconteceu. Ah, ele tá lá fazendo uma cirurgia, tá mal. 15 dias? Aí chega no segundo dia, e aí? Não, tá de recuperação. Aí vem... E aí toda hora todo mundo fala assim, putz, ele deve tá mal pra caralho. Porque, mano, ele tá 15 dias lá, mal. E ele tá na putaria louca. Ele tem um resort lá, que é um dos maiores resorts do mundo, que custou, acho, 6 bilhões de dólares. Se eu não me engano. Tá lá no vídeo dele, pode ir lá assistir. 6 de quanto? Bi. Nossa, mano. Tem um bagulho de esqui gigantesco, mano. Muito grande. 6 bi? Bi. 6 bi. É tipo, cada habitante do mundo deu um real pra ele, real. Um dólar, na real. É, é dólares, né? Gente. Nossa, mano. Porque, tipo... Mas é uma parada que um governo consegue fazer. Uma pessoa, normalmente, não vai fazer um bagulho daquele tamanho, tá ligado? Então, tipo, ele consegue fazer ainda, por causa que ele tá comandando o dinheiro do governo. E, teoricamente, era pra galera que vem da China, porque tem turismo da China indo pra lá, tá ligado? A China consegue entrar lá fácil. Tem uns países ali de volta que vão. Isso que eu ia falar... Tem, não, porque lá é bem restrito. Quais são os países que podem entrar lá? O Brasil não pode entrar lá. Eu não sei exatamente quais países podem. Não, pode sim, mano. Não é tão difícil quanto a galera pensa, não, tá ligado? Só que, assim, tu já tem que ter demonstrado, de alguma forma, que você é um viajante pacífico. Então, é bom você ter uns carimbos. É, eu vi que quem vai pra lá, já vai, tipo, você vai com guia. Eu vi um vídeo do maluco. Eu vi o guia, assim, 38 minutos, assim, ele na Coreia. E aí, mano, a mulher fica do seu lado. Ele foi tirar uma foto, a mulher pegou o celular dele e apagou as fotos, que não sei o quê. Tem até lugares que você põe, tem que tirar foto. Mano, é muito louco a parada, tá ligado? E você acha que o povo que mora lá é feliz com esse cara, mano? Ah, eu acho que é assim... Pô... Eles não sabem o que é viver sem ele. Entendeu? Então, eu não sei, mano. É a família dele que perpetua lá faz muito tempo, né? Imagina um monte de planetinha lá fora vendo e falando assim... Pô, tu acha que esses caras que moram lá e não sabem que existe o resto? Eles são felizes, cara? A gente nem sabe que vocês existem aí de fora também. Foda-se. É, então, o cara perguntou assim pra guia, falou assim, ó, você não tem vontade de viajar, de sair daqui? Ela, não, não tem. Pra mim é isso aqui mesmo, né? É, não tem vontade de assistir uns Vingadores? É, não tem nada disso, né? Já tem uns bagulho aqui miliano. Os personagens coreanos, tá ligado? Foda-se os Vingadores. Tem, eu vi uns livros, tipo, as mesmas historinhas, só que adaptada neles, velho. Ah, eles fazem isso? Eu não sabia. Mas tem muita fita lá também que chega que é mentira, tá ligado? Tipo o quê? Porque o principal país que cobre lá a Coreia do Norte é a Coreia do Sul, né? E é um local que tem enfrentamento. Hoje tá pacífico, né? Tanto é que, recentemente, até o Trump conseguiu ir pra Coreia do Norte e tal. Teve umas coisas rolando que não rolava há um bom tempo, tá ligado? O Rodman cola lá direto, né? Ele já foi lá umas vezes, já. Ele é parceiro. Você vê, nenhum jornalista do mundo, de tanto que a Coreia do Norte é fechada, nenhum jornalista do mundo conseguiu saber até hoje o sexo, o nome dos filhos do Kim Jong-un, direito. Aí o Dennis Rodman, que é um jogador de basquete, chega lá, dá um rolê com ele e volta e fala, pô, a filha dele é uma gracinha, tá ligado? Nossa. Mas que brisa é esse? Ele era fã desse maluco? O Kim era fã do jogador? É que ele era fã de basquete pra caramba, tá ligado? Que brisa, né, mano? Ele tá errado. Como que ele assistiu basquete? Não estudou na Coreia do Norte, estudou na Suíça, numa escola alemã, ou foi na Alemanha numa escola suíça, não lembro, mas foi uma parada assim. Entendi. E aí ele estudou lá, e tem até um amigo dele, que o cara é de Portugal, ele fala português, é da hora. Ele conta as histórias daí, com o Kim Jong-un, que ele leva ele lá. Aí ele falou que ele leva ele lá, aí tem um evento. Aí tipo, sei lá, cem mil habitantes param pra o Kim Jong-un mostrar o amigo dele lá e fazer um bagulho cultural, sei lá qual, que ele inventa pro amigo dele ver. É que parecia muito que ele tinha morrido naquela época. Então até tinha saído uma foto que parecia que os caras estavam segurando o corpo dele, tá ligado? Falei, mano, esse cara morreu, parça. E a irmã dele começou a atuar no lugar dele, né, representando, segundo a Coreia do Sul. Mas aí é foda, porque a Coreia do Sul que passou essa informação que ele morreu também. E aí? O que é confiável ou não? Mas já saiu coisas confiáveis que ele não morreu mesmo? Tipo, depois foi desmentido, entendeu? Ele apareceu já, caralho? Ah, eu sei, provavelmente já depois. Eu não sei, mano, eu não fiquei acompanhando pra falar a verdade. Eu vi o seu vídeo quando saiu essas paradas da morte, você fez cinco absurdos dele. Cinco absurdos dele. Então, aí lá eu falo que ele saiu da Coreia do Norte, né? Eu tava semana passada com os caras do mundo sem fim. Eles são os caras da hora pra trazer, porque esses são os caras que viajaram o mundo cinco anos. Nossa, mano. Cinco anos, eles ficaram viajando por aí e eles foram pra Coreia do Norte. E aí eles podem falar tudo de lá, né, mano? Aí a gente tava conversando sobre, eles falaram que tem um monte de coisa que também é mentira que chega aqui, entendeu? É, eu tenho certeza. Porque, tipo, é que negócio, é igual quando... Não sei se quando vocês eram crianças tinham esse aí também. Mas quando eu era criança é muito fácil mentir pra nós, porque não tinha internet pra desmentir. Aí tinha um moleque, por exemplo, que falava assim, não, que lá o meu primo no Japão tem um PlayStation 10 já, mano. É verdade. Eles tão moscando. Aquela, aquela... Não, porque lá no Japão a gente acha o PlayStation 3 no lixo. No lixo, né?